Tudo começou com esse vídeo de apenas 8 segundos, feito por uma vizinha do jornalista Marcelo Albuquerque. As imagens mostram um idoso de costas fazendo entregas com uma bicicleta pública. Mas chamou a atenção um senhor, já de idade, pedalando debaixo de um sol escaldante aqui de Goiânia, alugando uma bicicleta para trabalhar através de um aplicativo de pedidos e fazer entrega de comida. Essa cena sensibilizou essa minha amiga, a doutora Bruna Rassi, me mandou esse vídeo. Marcelo então decidiu publicar o vídeo no portal dele, o Curta Mais. A matéria viralizou e um comentário chamou a atenção. Um leitor se dispôs a doar uma bike nova para o idoso do vídeo. O problema é que ninguém sabia quem ele era. Acabou gerando toda uma corrente do bem, essa história viralizou, e um leitor nosso se dispôs a doar a prova. Curta Mais, encontra esse entregador que eu gostaria de dar a minha bicicleta para ele. Quem aparece pedalando no vídeo é o seu Carlos, de 66 anos. Ele ficou surpreso quando soube que estava sendo procurado nas redes sociais. Eu fui na Praça do Sol deixar a bike, falei, mano, vou dar uma volta aqui na praça. Entrei na praça, sentia dois colegas entregadores lá. Aí um me viu e falou, senhor, senhor, vem cá, olha. Aí ele falou para o colega dela, é ele mesmo, eles estão procurando o senhor. O seu Carlos começou a pedalar há cerca de dois anos, assim que surgiu o sistema de bicicletas compartilhadas aqui em Goiânia. Ele foi, inclusive, um dos primeiros usuários cadastrados. Até então, o único ganho era com a saúde. Ele perdeu 15 quilos. Até que no início desse mês, ele teve uma ideia. Eu resolvi unir o útil ao agradável. Aí eu cadastrei em um aplicativo de entrega e passei a fazer a entrega e ganhar uns trocados que complementam a renda do mês. Marcelo promoveu o encontro entre o seu Carlos e o empresário Gianluca Ferro, que veio de Piracanjuba só para doar a bicicleta. Gianluca, feliz com a entrega? Ganhei o dia e assinou uma semana. Tinha uma gratificante para mim. O final feliz de uma história que mobilizou a internet em Goiânia. O bacana é isso, a gente mostrar que notícia boa também atrai pessoas. O bem é maior do que o mal. Isso não é demagogia, isso é real. A gente tem muito mais coisa boa acontecendo do que notícia ruim, do que coisa ruim acontecendo. Seu Carlos já está trabalhando de bicicleta nova, muito melhor, de 27 marchas. E por conta da história, já é uma celebridade entre os entregadores de aplicativo de Goiânia.